Quem me acompanha no Instagram viu que um tempo atrás eu fiz um post mostrando algumas moedas com o tema aves e falando da importância didática dessas moedas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar a relação entre essa cédula e esse inseto. Essa é uma cédula de 10 mil cruzados. No reverso da cédula, temos Carlos Chagas, utilizando um microscópio em um laboratório. Carlos Chagas, dentre tantas outras coisas, foi o responsável pela descoberta do tripanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas, e pela descoberta da forma de transmissão e do ciclo, digamos assim, dessa doença. No reverso da cédula, temos o rosto de Carlos Chagas e, finalmente, essa ilustração é extremamente importante. Inicialmente, observamos a ilustração de um inseto, que representa o barbeiro. Essa faixa sob o inseto é a pele de uma pessoa. Perceba que o rosto, esse bico do barbeiro, está furando a pele e sugando o sangue do vaso sanguíneo, representado mais abaixo. Junto com o sangue, ele ingere os protozoários da espécie tripanosoma cruzi. Também podemos observar vários protozoários da mesma espécie no interior do inseto, que já estava contaminado. E no lado oposto, vemos uma lesão na pele da pessoa picada. Junto desta lesão, estão as fezes do barbeiro, contaminadas com o tripanosoma cruzi. Essas fezes penetram o corpo da pessoa através da lesão na pele, contaminando a pessoa picada. E mais abaixo, a imagem ilustra a presença dos protozoários também nas células musculares do indivíduo acometido pela doença de Chagas. Agora, com uma informação menos biológica e mais histórica, vamos falar desse triângulo. Na verdade, esse triângulo não existia na cédula original. Quando surgiu o cruzado novo, algumas cédulas de cruzado foram reaproveitadas. Essas cédulas foram carimbadas com um novo valor em cruzado novo. Então, uma cédula de 10 mil cruzados passou a ser uma célula de 10 cruzados novos. Antes de finalizar o vídeo, eu tenho indicações muito boas para quem gosta de biologia e de natureza. A primeira é o canal da Keren Medeiros. Ela é bióloga e veterinária e também tem um canal no YouTube focado nessas áreas. Você pode acessar o canal e o Instagram da Keren clicando nos links que estão na descrição do vídeo. E a última indicação que eu tenho para você que gosta da natureza é a Oficina Naturalista. Acesse o Instagram da Oficina que também está na descrição do vídeo. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado das indicações do vídeo e aprendido algo novo. Bons estudos e até a próxima.